Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Mas amanhã não tem um pedido pra voltar Como na outra peça me fez chorar Se você vir, minha resposta é tão Porque não é o meu coração Mas amanhã não tem um pedido pra voltar Como na outra peça me fez chorar Se você vir, minha resposta é tão Porque não é o meu coração Já me falou que eu vou ser saindo por aí E eu não vim se enganchar Beleza, 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 agora a cifra, vamos voltar para a pista de competição. É aqui, não? É aqui. Sabrina Correira, essa grande radialista aí. É tudo ir para ele, só deu ele. Volta aqui, a galera da Luísa Motos, e lá o Motos, vim fazer a entrega no segundo lugar, vem para cá. É todo mundo. 300 reais. Aperta a mão dele, dá um cheiro cangó. Só deu ele, vem. Eita. Segundo lugar. É assim, a entrega do primeiro lugar. Quem vai entregar? Chico Mesquita. Sérgio Filho, representando o prefeito do Atleta Câmara. Vem cá, Sérgio Filho. Chico Mesquita. Em 2016, a farofinha fia do Farofa Fly estará correndo aqui nessa pista de competição. Chico Mesquita passou para mim. Ô, vai, macho. Ô, seu Chico Mesquita. Seu Chico Mesquita, cadê o senhor? Pra eu, pra tu, pra eu. E já deu isso. Essa contagem está que tem a contagem do Luís Gonzaga. Parabéns, Carlin. Parabéns, Carlin. Leva aí 500 reais em primeiro lugar. Lembrando que o Carlin ganhou lá no João Félix. Em primeiro lugar também lá no João Félix. Tá invicto esse ano. Tá invicto. A brinca foi aqui. Eu tô lá também no Maracanã 1. Obrigado. Um beijão no coração de vocês. Vocês vão ficar agora com a banda que é sucesso, que é histórico. E a banda tem CD. A banda tem telefone. A banda tem prazerro. Essa banda que é história do Luís Gonzaga. Leandrão Motos. Meu patrão é Leandrão Zogadins. Rádio Baraná, PFM, 56.3. Lindo calçado, branco calçado. Agora vê esse cabeludo, esse sanfoneiro. Olha. Quem ganhou o dinheiro aí é a gentileza. 100 reais. O pessoal não tá visto, mano. Tá lento em foco aí. O forte abraço. É, tá lento em foco. Vamos lá. O meu tudo pra algum lado tá lento em foco. Vamos lá. Vamos lá. Forra de Nome. Eita menino. O cara que tem moral, tem carro lá em coração. Quem sou eu? Um empresário. Adivinio na empresa e pagar os seus análios. Quem sou eu? Um empresário. O cara que tem moral, tem carro lá em coração. Quem sou eu? Um empresário. Adivinio na empresa e pagar os seus análios. Quem sou eu? Um empresário. Um empresário. O cara que tem moral, tem carro lá em coração. Um empresário. 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 Eu sou o empresário 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 Escuta-se aí, escuta-se aí O pessoal mesmo é dessa aqui, vai Você me pede na carta Que eu desapareço Que eu nunca mais procuro Ter uma sempre descont цен Posso fazer com a minha em mes枚ais Você me pede no meu Não vai deixar ser uma ser loucura Agora eu vou ir Eu posso fazer com a minha em mesming Sentir o meu coração É 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 o meu coração Me olhe O programa Talento em Vossos Me iluminando Vídeo pro Brasil Que me falam Alas, e pergunta bem baixinho se te quero um pouco Me abraças, eu te respondo então Quando amanhã chegar vou te esperar sorrindo Pra te dizer feliz que te desejo tanto Amanhã, quero te dar amor Igual uma rosa como um forte brilha O sol Eu te direi, faça meia voz O tempo pra essa noite, essa nossa não demora a passar Apaga essa luz, eu tenho tanta amor pra vida Eu te direi, faça meia voz O tempo pra essa noite, essa nossa não demora a passar Apaga essa luz, eu tenho tanta amor pra vida